Oi gente! No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer uma parede de drawwall. Se você tem uma parede, ou melhor, se você não tem uma parede aí na sua casa, quer construir uma e não quer ter muito trabalho, não quer ter muita sujeira, então essa é a melhor forma de se fazer. E eu vou fazer essa parede exatamente aqui onde eu tô. Então, vamos lá, não vamos perder tempo não. Ó, pra fazer a nossa parede de drawwall, a estrutura dela, nós vamos precisar de guias e montantes. Os montantes, eles vão na parede e não necessariamente encostado na parede, eles vão na vertical. E as guias, elas vão na horizontal, que é no teto e no chão. Ó, você precisa colocar os montantes de 60 em 60 centímetros. Aqui eu vou colocar só um porque não tem espaço suficiente. Eu vou colocar um encostado na parede e um mais ou menos aqui assim, porque nós temos espaço da porta. Eu vou ensinar a vocês como corta as guias e os montantes, mas eu já vou deixar explicado essa parte aqui, ó. Esse daqui, essa daqui é uma guia. Eu vou parafusar ela no teto, dessa forma. E eu já fiz um corte e dobrei ela pra já vir na parede e fazer esse... a testeira da porta. Eu vou mostrar então pra vocês como que corta e como que parafusa tudo isso. Meça a peça do tamanho que você precisa e corte com uma tesoura de corte. Pra fazer as dobras, apenas corte as laterais e dobre dessa forma. Comece pelos guias do chão. Depois alinhe deixando no prumo o montante e faça as marcações. Seguindo as marcações dos montantes, pra não ficar fora do esquadro. Fure e parafuse o guia. Eu já fixei as guias do teto e do chão. Agora eu vou fixar os montantes. O montante da lateral que vai ficar na parede, eu vou fixar ele com o parafuso e bucha normal. O montante que eu vou colocar aqui, onde vai ser a lateral da porta, eu vou fixar uma guia no montante com o parafuso brocante. Eu vou mostrar pra vocês como que vai ficar. E na hora de você encaixar o montante na guia, tem um jeito bem fácil de fazer. É só você colocar o montante dentro da guia, virado de lado e depois encaixar ele. Posicione o montante que vai ficar no meio do vão. Use parafuso autobrocante. Esse aqui que tem uma pontinha tipo uma broca mesmo. Agora é só parafusar e travar. Aqui, gente, eu estou marcando na linha do montante, mas eu vou cortar um centímetro para fora, porque eu ainda vou entrar com um pedaço de placa aqui para fazer o acabamento, tá? Passe o estilete e dobre a placa para fazer o corte. Nessa etapa, gente, nós teríamos que colocar uma lã de vidro aqui dentro. Essa lã de vidro é só você comprar no mesmo local que a gente comprou as chapas e as guias e os montantes, com certeza vende também. Para manusear essa lã de vidro, você precisa ter muito cuidado, porque realmente é uma lã de vidro e ela corta bastante. Então é bom você usar os equipamentos de proteção, as luvas, tudo direitinho, porque ela corta mesmo. Para fixar ela, você só desenrola, coloca ela aqui dentro, pode até parafusar para ela ficar no lugar e depois tampar com a chapa. Aqui eu não vou colocar por quê? Primeiro que onde eu ia comprar, só vendia um rolo enorme, então não compensa para mim comprar um rolo grande só para essa parte pequenininha. Ia sobrar, não ia compensar para mim. E outra coisa é que essa área que eu vou tampar não tem necessidade de ter uma acústica muito boa, porque já tem essa parede do lado de cá do banheiro, então eu não vou colocar. Eu só vou fazer mesmo a estrutura da parede sem a lã de vidro por dentro. E agora eu vou colocar a chapa do lado de fora e parafusar com o mesmo parafuso brocante. Parafuse as placas em todos os cantos, de preferência entre 30 a 40 centímetros cada parafuso. Passe a fita em todas as emendas das chapas. Depois passe gesso ou massa corrida sobre a fita e também sobre os furos do parafuso. Depois dessa etapa, gente, a parede em si já está pronta. Aqui é só esperar secar e lixar direitinho para ficar rente com a placa. Depois é só fazer o acabamento normal de uma parede. Passar massa corrida com rodo e rolo igual, eu já tenho vídeo aqui no canal. Se vocês quiserem ver como passa massa corrida com rolo e rodo, é só procurar aqui no canal que tem vídeo. E a parede está pronta. Depois daqui eu vou passar massa corrida, pintar e deixar ela perfeita. Olha só como a nossa parede de draw wall ficou depois de passar massa corrida e pintar ela. Eu pintei ela de branquinho mesmo para ficar bem legal. E olha só, gente, não dá para perceber que a parede é diferente. A não ser que você bata nela, ó. Aí dá para ver que ela é oca, é bem diferente da parede normal. Que não faz esse barulho. Mas visualmente é a mesma coisa da parede normal e é muito simples de fazer. Então deixe seu like aqui se você gostou desse vídeo. Se inscreve no canal para várias dicas de reforma e construção aí na sua casa. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!